o fantasma do comunismo eu sou o fantasma do comunismo o que é isso que o cara o falcon acabou de entrar já morreu vx eu sei que você viu o que que houve o que é isso que isso parecia que tinha morrido e o falcon morreu na hora que ele viu outra coisa em outro lugar do mapa é porque quando chama reunião entra o áudio quando chama reunião entra o áudio de todo mundo é uma bela musiquinha de que você faz eu era musiquinha perguntei mas e aí tg por que ele morreu sei lá sei lá e por que você reputou tava gostoso o corpo dele tg eu não reputei eu chamei a reunião mas por que ele chamou o ugo é pelicano ele só escutou alguma coisa e puxando mas eu não entendi é uma boa é uma boa eu pulei ah pulei mano cara você tá um pouco nervoso tá eu entendi quando você for impostor sete vezes e tgkare sem motivo nenhum você vai ter teu galado vai tomar um pireia caralho eu fiquei muito confuso agora eu fiquei muito confuso vem cá vem no cantinho o papo reto então eu digamos que eu tenho eu tenho uma habilidade na minha veia tá ligado e eu acabei vendo o tg parado no sino muito tempo parado tá ligado tarão? é filho da puta do caralho mano tomara que o fantasma do comunismo puxe seu pé a noite eu era o fantasma eu era o fantasma tomara que você morra tomara que você tropece e caia de cabeça no degraal que tá atrás de você o fantasma vai te pegar ai o cantar ai no teclado foi live do Guinness não se esqueçam de dar um sub para GabsYT oficial repito GabsYT não na verdade é GabsLives GabsLives entre no GabsLives você quer jogar moeda? pede a sua morte pede a sua morte lança o pedido sua morte em negrito vou perguntar para a fonte o Razer vai morrer perguntei escreveu tal eu quero companhia ahhh ahhh agora eu tenho um amiguinho de cor ah não deu nem para falar com ele eu acabei de sair da puta que pariu é tipo uma fontezinha e aí eu subi eu tava lá perto do campo do treinamento eu subi tinha um corpo na antecâmera mano era o Otoshiros ali antecâmera peraí peraí antecâmera tá tem duas pessoas que passaram por lá que eu vi agora há pouco relativamente o VX e a Ju a Ju faz um pouco mais de tempo é só isso mesmo ah tá eu não matei é aquele corredor que passa a pedra não é aliás você ia falar que na pedra lá você ia falar que na pedra lá a gente morreu tá não sei se ninguém viu tá se alguém viu e parece que tem um abutre aqui porque o corpo não tava lá e era pra tá acho que não tem a pedra amassada a pedra amassada a pedra é só a pedra é o é isso ninguém passou pela antecâmera antecâmera eu acabei de falar eu não vim o Sozones falou a verdade mas eu não eu não matei ninguém é faz tempo o Sozones falou a verdade ah é a vida é o que tem ou o próprio Sozones não cara é meio difícil porque eu tenho um ar difícil lá na ponte agora há pouco é meio difícil eu ter feito isso caralho que canalha moleque que canalha filho da puta vamo ter lá vamo ter lá vamo tudo pro caralho joguei tudo lá pra fora foda-se vou pra baixo não vou pra baixo vou pra baixo tesca aqui tesca aqui é sério é que você vai me ignorar mano pelo menos é pra você mas pra você eu gosto de morrer vai o que que você quer escutar fala uma música aí antes eu ia cantar uma pro VX também e chamar a reunião o que que você quer nossa que vontade de escutar um BTS assim do nada mano do BTS? vamo lá então comenta vamo nossa essa missão é um saco velho vamo 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 telepata, tá? Um deles é telepata, porque foram os dois únicos que passaram pelo Guinness, que covardemente me engoliu, porque ele é um otário, e... Não, eu tava andando, eu tava andando, eu tava andando. Eu tava fazendo a tese de... Eu passei campo. Podia ser qualquer um dos dois. A não ser que vocês tenham visto o Vx ou a Ju andando agora, tipo, cinco segundos atrás. Eu posso falar exatamente... Alguém viu? Eu vi a Ju... Por favor. Ó, eu vou falar. Eu tava fazendo a tese de pesca, aí o Guinness passou por mim e falou assim, cara, eu... Essa tese que é uma merda, eu falei depois. Aí eu continuei fazendo, aí nisso ele morreu. Tá, corre, ó. Alguém viu? Alguém viu? Você viu quem você tinha? Ele me viu, ele me viu. Eu, eu, eu. Ele tava caminhando? Ele tava caminhando? Sim, ele tava caminhando. Quanto tempo atrás? Poucos segundos atrás? Tipo, três segundos? Um, cinco, pra... Tipo, entre dez. É tipo, entre cinco e dez. Viu? Dez já é suficiente. Dez já é suficiente. Deixa eu ver, rapaz. Terminou. A Ju tá rindo. Tá, ninguém viu a Ju caminhando, né? O Yoake... O Yoake tava rindo sozinho depois de passar uma pedra tentando me matar. Só isso que eu queria acrescentar. Tá, não é nada criminatório, mas... Eu votei na Ju, mas assim, não sei. Tá ligado? Cara, eu tava usando a tesca de pesca, seu escudo de apito. Tem dois, tem dois. Não, tomara que vocês morram. Vocês são burros pra um caralho, mano. Vocês são burros pra um caralho, mano. Tem dois, botaram dois ali no TG, hein. Puxa a reunião. Agora morreu um. Porra eu, porra eu. Mano, eu tomo de graça o negócio, velho. Eu tava na tesca de pesca, tomo de graça, mano. Fia da puta. Oi, amigos. Oi, Gabs. Oi, Reino. Ô Guinness, tomara que você morra. Nossa, tomara que todos eles morram. O cara me comeu, cara. Tomara que todos morram. Família, eu tiraria o VX também só pra garantir que um impostor tá fora. É a minha opinião. Cara, mas não tem como você e a Ju, porque eu votei na Ju também. Beleza. E o Cezinha me viu. Ó, eu votaria ali. Eu tô entre o VX e o Iwake, cara. Eu votaria o Iwake pro mim. O mim. Eu já dei a calc tem dois. Ó, rapaziada, presta atenção. Aqui foi um a Ju e agora... Presta atenção. Nossa, tá dando retorno do caralho. O Guinness era pelicano. Então, já não vai ter pelicano. Só tem mais um, só tem mesmo. Impostor, ou seja, só teremos mais um impostor garantido sem tirar o VX. E aí, Iwake? E agora? A gente tá na mira, Iwake? Uai, mas por quê? Eu não entendi como eles chegaram a mim. Eu não vou... Tá. Quem que tá votando em mim, cara? Quem que tá votando no TG, bus? Tem dois que eu tô votando em mim. Tem Dodô, tem Dodô, seus vandos. Tem Dodô nessa merda. Eu vou abrir meu próprio cu, mano. Eu vou abrir meu cu, mano. Cara, é muito fácil. Não, eu tô torcendo contra. Mas sabe o que é foda? É muito fácil. O TG, ele tá suspeito pra um caralho, mano. Mas eu falei pra ele, hein? Mas ele é Dodô. Mas ele tá certo, ele quer meter o louco. Sim. Ele é Dodô. Não, não, ainda assim. Não, não. 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 A gente tem ódio mesmo, velho. A gente tem ódio e fome. Cara, eu tava pescando, sua vez. Pô, pescando. Pô, massa, né? Toma, eu. Caralho, velho. Hoje eu e eu que tava de boa andando. O Guinness só me comeu, mano. Em segundo de partida, filha da puta. Pera, pera. Como que ele me matou? Ele era xerife. Eu acho que eu fiz uma das últimas testes. Ah, não, não. Foi ele. Ah, porra, velho. É, na moral, cara. Posso pegar o Guedes aéreo? Dois segundos. Ah, velho. Sozinha, ser o xerife. Ó, é só uma pergunta que eu quero fazer, tá? É só uma pergunta. Ô, Falco, você tá gostando do jogo? Ô, mano, tô pra caralho. Eu tô com o bagulho aqui, ó. Pelo lado da puta. Não, tanto a gente jogou o Guedes aéreo. Não, então, tanto a gente pôr em conta, eu conto logo ele que é o Pericano, mano. É, vai tomar no cu. Incrível, impressionante. Ai, meu Deus. Ele devia ter matado o Guedes, velho. Ele devia ter deixado de gerir os solzones lá dentro. Foi bem. Eu fiquei torcendo pro Guedes cair de cabeça como um patinho na escada de trás e morrer. Mas não aconteceu isso. Eu tava com muito medo da pedra. Ó, eu vou mandar o Kicks pro Gabs. O Kicks é morrer pra poder usar. Quanto que é? Pode mandar 50. Eu vou mais. 50. E 5. É que é pra vir pra Ju, é pros dois, ué. Você, você e eu. Você, você e eu. Você, juntos para a gente. Você é o que, que não sei o que lá. Ah, cala a boca, Falta. Tomatinho, tomatinho. Piu, piu. Eu e você. Você e eu. Você e eu. Eu e você. Você e eu. Eu e você. Oi? Peraí, peraí. Nossa, graças do Deus. Mano, aconteceu um negócio meio estranho. Eu recebi a bomba, tá? Não sei quem foi. Passei a bomba pra alguém. Aí o Yoake tava do lado. E aí a pessoa morreu. E o Yoake do lado tava desesperado. Falaram, a bomba, a bomba. Ele veio a pessoa morrer. O que é o Yoake? Mano, posso falar, velho? Eu acho que não foi o Yoake. De verdade, mano. O Fuji tava focando muito em mim no final, antes de você reportar. Só isso que eu queria falar. Uma perguntinha bem rápida. Tava. Tô cheiro, pense bem em o quê? Eu falei, pense bem pra não me matar, né? Tava eu e tu sozinho. Eu falei, pense bem, né? Não me mate aqui. Estou fazendo os mesks. Trabalhando. É muito ele. Tá. O que caiu o Yoake, mano? Botei no Fuji, Fosso. Botei no Fuji. Botei no quê, ô praga do universo? Mentira, isso que fez. Eu vou pular. Ih, o Falcon não votou não. Ah, tá. O Laser não pula. Pulei, pulei. Cara, a hora falei, cara. O Tanque. Mano. Vocês tinham o like, mano. Você não votou em mim, pau no cu. Tô eu aqui em cima, Falcon. Aqui em cima. Ah, já era. Quem foi que votou em mim, mano? Fui eu, fui eu mesmo. Fui eu mesmo. Mentira, não me fiz isso. Ele mandou cinquentão. Eu posso subir essa pesca aqui. Amor, a gente tem janto. O Sozones mandou cinquentão no Pix pra pegar uma comida aqui. Não é mesmo. Por quê? É porque eu falei zoando. Eu não sabia que ele ia dar, mas ele deu. Hoje. É que eu falei. Se você der uma grana pra nós pegar uma comida, aí eu fico mais um tempo. Aí ele deu. Eu pedi alguma coisa pra nós comer, então. Não me mata, por favor. Eu vou te alimentar. Ai, caralho. Fala, eu vou matar. Fala. Oi, fala, fala. Ok, Tiger Woods. Você matou o menino na minha frente. Só que você matou um jeito um tanto quanto explícito ali que eu tô em dúvida se você não é do doble Lister. Agora eu estou um pouquinho maduro ainda. Só vou falar o seguinte. Só fiz o meu papel e não me arrependo. Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar que o seu Zones realmente me mandou um Pix e eu vou ficar mais tempo jogando. Não, mas porra. Qual que foi eu? Eu perdi, eu me perdi. Qual que foi a... O Zones, eu só te digo o negócio. Eu provavelmente te salvei, tá? Só isso que eu te digo. É, o mais bem que ele passou correndo numa velocidade atrás de tudo que foi absurdo, assim, tá? Não, eu vi o Razor parado de um jeito. Pulei. Fui atrás dele. Só fiz o meu papel. É, eu vou pular também. Pulei, sei de nada. Vou dar o benefício da Doubt, da Duvida. Ih, o Gabrius não volta, não? Não, é que eu... Desculpa, eu tava indo com a comida. Pera, 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 pera. Ah, eu só vou saber, ô TG, você suspeitava dele, só pra saber, ou você matou aleatório? Sim, sim. Ah, tá. Não, não foi aleatório. Segundo. Ah! Nossa senhora. Obrigado, sou o Zones pelo Pix. Era zoeira, mas tudo bem, obrigado. Ô, gostasse, mano? Gostei, mano. Vou comprar uma coisa bem especial aqui, tá? E eu vou ficar mais tempo. Como conforme prometido. E você vai comer o quê, especificamente? Nem te conto. Entra no cantinho aqui pra eu te mostrar, vai. Vem cá, vem cá, vem cá. É, tá ficando um pouco complicado isso daí. Eu ouvi o Falcon falando que é me mamar e eu acho que eu ouvi a voz do Fuji. E aí, do nada, eu encontrei o Corpichon. É, o Fuji tava me botando terror ali, eu tava fugindo dele, mano. Peraí, mano. Onde que tá? Ô, primo, 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 primo. Lá embaixo, bem perto do início, do lado da trombeta, onde tu chama a reunião. Da direita tem uma sala. Cara, não, o Fuji tava comigo, mano. Tá. Ô, Solzones, mas tu sempre é o cara que vê o cara morto, mano. O Fuji tava comigo. O Fuji tava comigo. Não, 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 não. O Fuji tava comigo, não, você, o Fuji. Eu tava realmente me seguindo pra você. Tava comigo, me seguindo. Ô, Fuji, você me passou por mim no início da rodada. Eu passei por você e depois fui pro Falcon e fiquei seguindo o Falcon gritando, véi. Não ganhei nenhum Pix, né, mano? Então eu tô desconfiando aí. É o primo gaúcho, eu tô com o TG. Se quiser que eu dê, eu dou uma bala, eu dou uma bala, que eu posso dar uma bala. Eu dou uma bala. Então dá-lhe nos Solzones ali, ó. Cara, eu não reporto mais então. Desculpa. Eu tô acanhado a dar uma bala no TG. E por que você não deu uma bala em mim, mano, quando você teve a chance? É porque eu não tive certeza, né, mano? Você quer que eu dê uma bala em mim, eu dou uma bala. Você quer que eu dê uma bala? Eu vou pegar a Glock, eu vou pegar a Glock. Ah, só pegar a Glock, mano. Eu vou. Eu vou pegar o que meceu pra ele pra dar tua cara pra dar puta. Eu vou pegar até o fudil. Ah, me poupi. Quem que não votou, desculpa? Cara, ele chapadinho, né, mano? Ele é bonitinho. Quem que não votou, quem que não votou? Caralho, mano. Eu tava com fome e eu fui jantar com o Solzones, mano. Oi. Não! Ah, eu ia botar o Po, velho. Ué, e aí? Não ia falar nada, não? Ah, em silenciador. Silenciador. Entendi. Vamos lá. Silenciador. Eu vou falar o seguinte, matei mesmo, matei os seus olhos que eu tava na dúvida dele, e o Fuji não reportou o corpo, logo, eu imagino que ele seja o Dodô. Porque ele ficou olhando pra mim uns 5 segundos, ele falou, por que que você fez isso? E não falou nada. Então, provavelmente, o outro assassino que tá aqui pode ser um silenciador, porque sei lá, foda-se, eu tô perdendo mais 50 de QI aqui. Mas assim, matei, matei mesmo. Onde que tava o corpo, TG? Tava onde? Perto do Deus, perto do... Na parte de baixo? De onde chama... Não, que é perto da trombeta pra poder chamar a reunião. Não é o Fuji, o Fuji provavelmente é Dodô. Ou ele se fingiu muito bem, mas ele poderia ter me matado. Como uma vingança. Falcon, naquela hora que o Fuji tava seguindo você... Por quê? Por que o escândalo? Só uma pergunta, não tô acusando você. Ele tava me seguindo, eu nasci e desde que cara... Eu falei, sai daqui, sai daqui. Ele começou a botar terror em mim e me seguiu. Eu falei, a corrupção quer me mamar, a corrupção quer me mamar. Que foi quando os seus homens ouviu. Ele falou, pô, 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 pô. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular. Eu não tenho ideia de quem seja. Ai, caralho! Tá quieto demais, mano. Eu vou tendo certeza porque ele tá muito quieto. Tem um pelicano entre nós? Tem um pelicano entre nós? Do nada? Ô, gente. É porque o Toshi falou, o Toshi falou que podia ser pelicano. Eu morri porque eu estava brincando que estava assaltando os meninos e bem na hora o Tejeiro viu isso. Olha, mano, olha. Olha, mutaram eu, tá ligado? Mutaram eu, man. Quando o TG matou o Soulzones, eu vim mutado. Por isso eu não falei nada. Não, você não vim mutado. Você ficou em choque e você não falou nada. Ah, agora você tava... Que porra é essa, TG? Caralho. Eu só acho que eu não falei nada porque eu tava mutado. Tava mutado. Mas alguém morreu novo? Alguém novo morreu? Não, eu só chamei pra falar isso. Eu não sou o Dodô, tá? Eu estava mutado. Não sei se foi o TG ou se foi o Soulzones. Mas o Soulzones... Cara, você viu eu matar? O TG já matou duas vezes. Eu vi você matar. Eu vi, mas... E aí? Por que que eu tava silenciado? O Soulzones me silenciou? Não, não faz sentido que ele já tá morto. Tá, mas ele parece... Ele tá parecendo o Dodô. Ele tá quase pedindo pra eu voltar pra ele. Não, 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 não. Por que que eu tô pedindo gente pra eu voltar? Eu só tô falando um fato. Understand? Caralho, meteu um english aí nesse filho da puta, tá viu? Caralho, you motherfucker. You speak English now? Porra. É, galera. Eu tô querendo essa partida aqui. Eu tô com saudade de gritaria, confusão. Pegando com o outro. Então grita, vai. Ah, mano, pode nossa mão. Grita bem alto no meu ouvidinho, vai. Ah, vai se fuder, você é corrupto, safado. Vai tomar no cu, Paulo. Vai se fuder, caralho. O cara só é o melhor xerife do mundo. Ele só matou os dois. Eu vou tentar. Bota aqui, bota aqui, seu merda. Quem que tá ali em cima? É o TG? É o TG. Eu vou, eu tenho uma chance se eu fuji. Será que você me entende? Eu posso dar uma bala em alguém. Eu vou dar uma bala nele. Dá uma bala no TG, dá uma bala no TG. Eu vou, cadê ele? Dá uma bala no TG. É sério, é sério. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aqui. Ali, ali. Vocês estão procurando? Fuge. Fuge aqui. Oh, mano. Tá, peraí. Quem matou quem ali? Quem matou quem ali? Foi o Falcão que matou? Falcão matou o TG. Eu tenho uma chance de dar bala em alguém. Só que tu me entende. Aí eu falei, cara, eu vou dar bala nele. Sabe qual é o ponto? Eu dei bala nele. Sabe qual é o ponto? Eu deixei o Falcão fazer isso aí porque o TG, ele tá muito na cara que ele era realmente tipo alguém que tava matando, né? Que podia matar. Ele tava naquela hora que matou lá na tua frente o Sozoni. Pois é, mano. E por que o jogo não acabou ainda? Tem mais impostor? Eu não sou impostor. Tem mais alguém? Eu tô entre o Cezinha. Mano, que ele tá muito quietinho. Não. O Cezinha tem costume de comer quieto. Não consigo comer o Cezinha. Ele acertou. 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 Conferencez. Ele acertou. Fala que o cara come quieto. E eu o TG é um xerife injustiçado mano. O TG matou tudo. Todos impostores e depois tiraram ele, mano. Ô, Diego, quando tem mais impostores, tu parece a rede regiment savoir em Cezinha. Não. Eu quero maior que a aula. Eu quero maior que a aula. Fala tudo o que você quiser falar para o Fuji, ó Tg! Fala! Fala! Eu já sabia que não era o Fuji. Eu sabia que não era o Fuji. Porque assim, eu tava na dúvida se ele poderia ser qualquer outra classe, Ou o Dodô, justamente por ele não ter fal... É, tipo... Porque eu achei que ele tava fingindo que ele não tá falando nada Mas beleza, ele foi silenciado E foi silenciado por alguém que eu suspeitava que era o impostor Você, Solzones Por isso que eu fui e te matei Ponto A outra coisa é O Razor, ele ficou parado, olhando a distância Algumas vezes Eu vi isso, eu cheguei perto, ele fugiu Eu cheguei... Tentei chegar mais perto Ele tava tentando se aproximar de mim Cheguei perto, eu fui Nossa, que cara... Mano, eu não fiz nada, eu tava cantando, literalmente O jogo todo Você tava no seu campo Quando você encostou, você fica cantando, velho, pelo mapa Pior que esse é o respeito Amigo, eu tava cantando todos os rounds Não Sim Eu tava muito na dúvida Entre o Toshio e o Cezinha Só que quando eu vi o pessoal voltar duas vezes no Cezinha Eu pensei, mano, só pode ser ele Ele não tá fazendo nada Ninguém tá te confiando dele Ele tem que ser o... Não tá falando nada Só que aí... Calma, 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 calma Agora eu vou dar os créditos ao Falcon Porque ele ter me matado Foi justamente o que fez o pessoal desconfiando Cezinha Então o Falcon jogou muito bem em ter me matado Tava C FUGE escrito Tava C FUGE escrito Tamo dando uma esquisita Tentando descobrir quem é Corre com o Tia agora, filho da puta Sai de perto Sai de perto Sai de perto Eu tô falando... Pode Anda, por favor Peça pra você andar comigo Cala a boca Estou andando com você, então Eu vou confiar em você Se você me trair, moleque Nossa, mano A próxima que eu faço a Cira Eu vou te matar muito Você veio a sair aqui do chão Você tem que apertar nos espetos aqui Ah, é sua saideira? Caralho Tá, fica comigo Ninguém te mata Ok, ok, ok Não, fica aqui comigo Ok Socorro! Ok Sozones, filho da puta Canalha Maldito Sozones, filho da puta Eu tava protegendo o cabra, mano Eu tava num amor com ele E o cara só passou e matou E ainda gritou depois Beleza Beleza Eu larguei o mouse e fui mijar Falou família Larguei o mouse e fui mijar Se falha é Dodô Mas, ó Eu vi ele passando E o cara morreu A não ser que ele se trepata Ele foi fazer cocô Tinha muita gente, tipo No outro corredor de cima Tá ligado? Eu não sei Pode ter sido Ó, quem que tava ao redor de vocês? Quem que tava? Eu vi só o Sozones Eu vi o Sozones Eu acho que eu vi o Guinness Eu não tenho certeza E tinha, acho que mais de um ou dois patos ali em cima Tá ligado? É, eu passei por vocês Eu passei por todos Eu viajou com o Razor Eu passei por todos E o TG embaixo Vi o Cezinha também em cima Eu tava protegendo O Cezinha eu vi também Ah, peraí O Fuji mentiu Cara, você pode ter sido um telepata, não? O Fuji mentiu Olha, eu não estava parado Não, não, não Ah, deu o ícone? Então eu não vi Porque eu reportei A mesma hora que eu vi que ele morreu Tá ligado? Eu não percebi Apareceu o Ipni Apareceu um negócio tipo de Mas tu não viu quem matou ele? Não, pode ser qualquer pessoa Eu só vi o Sozones passando E tinha um monte de gente lá em cima Pode ser qualquer um E o Sozones, eu acho que ele pode ser Dodô Quando ele faz essas merda Ele é Dodô Certeza que esse merda é Dodô Filho da puta Não, ele faz isso só pra nós Ser o Dodô, entendeu? É, mas também, né? Entendeu? Ele mete o inverso também, né? Ele mete a carta de um no inverso Ou é porque ele não pode votar, né? Talvez Talvez ele esteja no PC Olhando pra nossa cara Fazendo o cara pro videozinho Merda dele Ah, ele voltou Ele foi fazer xixi, mano Ele foi fazer xixi mesmo Tchau, Sozones Eu gosto de falar mal do Sozones Com a presença dele Mano, eu odeio esse de pesca, velho Não me mata não, por favor Tem que pescar Pesquei, pesquei Ah, peguei Eu peguei a florzinha rosa Nossa O cara tá pegando peixinha ali, ó Eu já peguei Eu já peguei Pode pegar, amigo Pega Descola, descola Vai tomar no cu Descola nessa porra Pega o peixinho ali, ó Eu não vou Eu tô com medo Pega o peixe, pega o peixe Aqui Pega o peixe, pega o peixe 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 O que é isso? Tem o corpíteo Meu Deus, que perigo Eu tava vindo ali de cima Eu só vi um corpo Tá É, ainda não vai reportar não? Não, não, não Seu zones Sai de perto Sai de perto Quem que é o abutre aí? Ali, ó Morreu o cara ali, Gabs E os seus zones não querem reportar não Presta atenção Ah, fala Não, não vou reportar Porque se vocês reportarem Não é possível Ó, achei o corpo do Razer lá do lado direito Full direita Depois de fazer uma teste Eu não vi ninguém ao redor do corpo Nós temos um telepata entre nós Só isso que eu vou dizer Caralho, esse time foi perfeito O Taí foi muito bom É, eu pedi ainda pra não reportar Que eles ficarem O cara reportou o outro Não reporta Ele saiu Ó, prestem Prestem uma atenção inédita aqui em mim Nós temos um telepata Prestem bastante atenção Em quem fica muito tempo sem andar Porque o Tejeiro foi explodido Ele não ouviu ninguém falando na cabeça dele Ou seja O telepata está matando E não está falando nada Ou seja Se tiver alguém que fica muito tempo parado Sem falar nada Suspeita Cezinha, você é o único aqui que fala menos Não, eu Você é o que menos fala aqui Tá sozinho Posso falar uma coisa? Posso falar uma coisa? Suspeito do VX Suspeito do VX Por quê? Suspeito pra caralho do VX Porque você não tinha como ter visto O que aconteceu lá com o Tejeiro E você chegou falando Não, eu não tinha visto Mas eu estava descendo lá de baixo Deixa eu falar? Deixa eu falar? Antes de vocês falarem que sou eu Eu estava descendo lá de baixo Da ruazinha da pedra E aí eu vi o corpinho ali no sino E eu vi mais dois elementos E aí eu cheguei perto e falei O que que aconteceu aí? Eu vi alguma coisa Foi vocês, tá ligado? Água e fogo Essa foi a parada Entendeu? Foi essa a parada que aconteceu Eu não vi o momento dele morrendo Eu vou pular o voto Eu vou pular o voto Tem um telepata Se tiver alguém parado aí Suspeitem E o E que não votou por quê? Meu bem É, meu bem É, meu amor Eu acho que eu fugi de novo Ai, eu vejo da anima Como eu estava falando Que petitinho O pericano, né? Pelicano E é o pericano agora eu acredito em você Gabi eu tava eu tava crente que você era eu tava crente que você matou e tinha colocado a culpa em mim mas eu lixo agora me cheguei e o corpo tava lá tá ligado agora eu agora eu acredito que ainda pode ser meu pau não sei pera aí alguma coisa queima com que ele se chamava dito a gente chamava ele era Benedito mas a gente chamava ele de titãs de morrer alguma coisa ouve o barulho eu vou ficar junto eu só vou ficar junto mas não que eu vi 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 que eu tô maluco não não fica perto onde você tem que calma tá filinha filinha como é que fala filinha pela indiana um atrás do outro que eu vou fazer você se arrepender muito eu vou fazer você se arrepender muito eu vou eu vou fazer você se arrepender muito você reportar seu lixo eu vou caçar você mora cara você sabe eu vou falar eu sei que é o impostor e eu não vou reportar eu não vou falar aqui não vou só fica tranquilo sabe por que que eu não vou eu vou pegar você que eu não vou porque eu paguei um mcdonald's para esse filho da do caralho jantar hoje para ele jogar comigo para ele me engolir no meio de todo mundo e ele falar que ia reportar para mim mas tá mano nem judas foi tão traíra gabis filho da puta o cara 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 mas que a gente se libertou ao quem me libertou eu falei assim eu tava desconfiando de você ter engolido seus ônibus mas na verdade foi o gabis aí eu falei deixa conversar com ele aí dentro falei assim só isso papo de sinceridade papo de sinceridade rapo de sinceridade eu me sacrifico eu me sacrifico eu não passo pano para o assassino eu faço para caramba eu não vou falar eu não vou falar eu não vou falar eu tô roxando o teste que é o infinito você vai ver que faltam umas três testes para acabar me agradeço em memória desse pau no cu do gabis eu eu passo pano eu passo pano sim adeus impostor eu estou torcendo por você impostor é os guris vambora porra não 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 ele foi comigo podia ser isso é legal boa sorte que enxuga é bem legal seria bom oi gatos filho da puta oi gatos eu quase acabei com a partida e quase matei a ju na trempe ele vai eu digo me agradeço eu sei que tá aí pra caralho caralho eu quase passei mal eu quase passei mal eu quase passei mal eu sou sou eu não foquei em você tava todo mundo eu só apertei mano eu juro que não era o cara paga a janta do amigo ele faz isso não era pra ser ele só que eu tive que improvisar o cara paga a janta do amigo e já e agentado você vê que eu até pausei por um segundo que eu pensei caralho que merda eu quero meu lugar de fala porque aconteceu um negócio muito incrível que ninguém sabe ninguém sabe eu era vigilante e eu falei assim a mano não quer saber eu vou jogar eu vou ruxar pés que foda-se e eu falei para o chat chat próxima pessoa passar na minha frente ou mata sangue frio do nada chega aí eu pa matei o rei ele veio no meu chat nossa ele veio no meu chat e me xingou de todas as coisas possíveis no termo da partida no termo da partida 20 cm a gente vai usar essa o mario a gente vai usar esse no termo da partida é que você vai usar isso pode ajudar o que você pode ajudar aqui eu me deixei Ah, eu tive que ir mutar, porque eu comecei a me entregar muito. Tive que mutar. Eu não vi nada disso, velho. Eu perdi tudo, mano. Que merda. Eu perdi tudo, mano. Coisa bosta que eu peguei, viu? Coisa merda que eu peguei. Eu pego por causa do bosta. Primo, Gabi, você gosta de comer os outros. Por favor. Eu tenho uma mágica. Eu tenho uma mágica para mostrar a todos no meu show. Venham comigo, por favor. Eita porra. Mataram, mataram. O Falco estava aqui. Algo incrível vai acontecer exatamente aqui. Eu acho que vocês não vão querer ficar aqui. Algo incrível vai acontecer exatamente aqui. Neste exato lugar em que eu estou. Aham. Show. A qualquer momento. A qualquer momento. Impostor! Impostor! Deixa eu ver, deixa eu ver. Falcão desceu. Guinan subiu. Dois corpinhos mortos. A gente vai precisar de mais do que isso. Tá, ó. Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. O bagulho é o seguinte. Isso foi muito bom. O Razer... Tinha... Tá, vamos lá, por favor, vamos lá. Que condição. Ah, é foda, mano. Que a história é muito boa. O Razer, tá? Ele sumiu. Ele sumiu. Tá? Tá aí o TG. Pô, não dá pra eu contar essa história sem falar que eu sou assassino. Mas, ó, eu vou falar. Eu sou assassino, mas escuta, escuta. Eu estava contando na minha live. Essa história é muito boa. Essa história é muito boa. Eu estava contando na minha live que eu era Guinan, o ganso que tinha medo de interações sociais. Se alguém chegasse perto, eu ficava invisível. Daí, eu fiquei invisível na frente do Razer e do TG. O TG achou que o Razer era o Pelican. Matou o Razer. Ficou olhando pro corpo louco. Eu passo o ano, eu passo o ano. Pelo amor do conteúdo. Não me quinta. Eu passo o ano. Guinan, eu não vou te quicar. Eu não vou te quicar se você me prometer uma coisa, Guinan. Vai lá no bagulho de impostor lá, faz a task e joga a pedra em mim. Porque eu, Indiana Souzones, irei sobreviver à sua pedra. Por favor, vai lá e solte a pedra em mim. Eu penso que você solte a pedra em mim, Indiana Souzones. Indiana Souzones. Isso vai ser bom. Olha o copyright em mim. Olha o copyright. Olha o copyright da história, velho. Vão todos à ponte para ver o meu show. Eu tenho que ver o bojo do Guinness, mas o que isso deve ter sido muito bom. Para a ponte, para a ponte. Vamos, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver. Vejam o meu show. Eu sou Indiana Souzones. Vai, toca a musiquinha. Vocês vão querer ficar longe. Você vai querer ficar longe. Presenciem, presenciem o show de Indiana Souzones a qualquer momento. Indiana Souzones, a qualquer momento, o Guinness vai fazer a boa para nós. Meu assistente Guinness vai soltar a pedra. É agora. É agora. É agora. E apagou, não está para ver. Não, o que? Oh, liga a luz aí. Liga a luz. Não, calma. Tudo bem, gente. O meu assistente errou o botão da pedra. É. Indiana Souzones irá agora sobreviver a maior ícone das pedras. Eu não consigo ver. Eu tenho que ficar perto para ver, mano. Mou raiva. Caralho, vai todo mundo morrer. Cuidado. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Apagar a luz foi paia, tá? A qualquer momento. Tem que acabar. Solta a pedra, Guinness. Tem que acabar. Ah, voltou. Indiana Souzones vai sobreviver a pedra. Quer ver que vai todo mundo morrer aqui? Indiana Souzones vai sobreviver a pedra. Porra, Guinness, só tem um trabalho, caralho. Para, só tem um trabalho, Guinness. Vai, Guinness, solta a pedra. Eu não sabia. Está em cooldown. 22 segundos. Só esperar. Tá bom, então. Enquanto isso. Enquanto isso, eu vou... Não, não. É rapidinho, 20 segundos, pô. Fica aí. Tá, tá, tá. Vamos lá. Vai. No meio tempo eu posso matar alguém? Não. TP. Agora pode. Não, não, matem eu não. Quero assistir. Tá bom. Tá, ó. Mato Falco, matem. Não liguem se eu fugir, tá? É agora. Trezezinho, show de Indiana Souzones. Uau! Uuuu! 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 Boa! Parabéns! De todos os mais. Isso! O que aconteceu? Muita coisa. Muita coisa. Eu não vi. Eu não vi. O papel é o seguinte, aqui é a polícia militar, tá ligado? O filho é da puta, tá ligado? O filho é da puta, tá ligado? Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Matei mesmo, matei mesmo, primo, tá ligado? O papel é o seguinte, deixou o policial tomando o cu, tá ligado? Queria matar, eu se fodeu. Pau no cu do caralho. É meu primo? É meu primo, meu caralho, eu te odeio, Juquinha. Você é meu primo, Juquinha, tudo bom? Juquinha do tempo. Tá louco? É você sim, eu reconheci pela voz. Não é eu não. É assim, senhor. Eu tô chorando, mano. Eu tô chorando. Ah, que coisa boa, gente. Ai, que coisa boa, né? Eu pulei, eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei. Eu pulei uma sucessão de coisas boas. Gostaram do show de Indiana, são os homens? Amei. Eu pulei, meu primo, você sobreviveu. Muito bom, parabéns. Eu sobrevivei. O Guinness. O Guinness no batalhão, né? Tchau, qual é? Posso matar alguém enquanto eu espero? Peraí, é dúvida que eu sou assassino? Eu matei o Guinness. Você é peida fino e fala fino, amigo. Fica quietinho, tá? Essa fala tá maravilhosa. Passando um rufo. Peraí, meu de fundo. O quê? Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Você não entendeu o que aconteceu? Oi. Gabs, me dá um beijinho aqui. Ah, desculpa, me empolguei. Perdão, acontece quando eu me empolgo. Que porra é essa? Por que você tá beijando? Em gatos. Não, eu só queria saber... Calma, policial. Calma, calma. E beijo de novo, de novo. Calma, calma. Vocês devem estar se perguntando por que que eu chamei a reunião, não é verdade? Eu tô. Você tava me beijando? Você me chamou do meio de beijo? Eu ia perguntar isso agora, mano. Vocês estavam se pegando ali, do nada vocês... É, é porque o Guinness, ele era o invisível. Ele não era o Festa. E o Fuji estava com a voz do Festa, ou seja, o impostor estava lá também. Que, no caso, eu acho que é o Falcon. Porra, tava todo mundo lá, meu irmão. Você pode ver por que não tem pessoas. Cara, mas o ponto é o seguinte. É, tava todo mundo lá. Tava todo mundo lá, caralho. Calma, calma, calma. Quando apagou a luz, tava eu e o Gabs. Eu, o Gabs e a Ju. E aí a gente ficou puto, porque acabou o show, tá ligado? É o Falcon, é o Falcon. Tava escuro. Não, mas foi o Guinness, foi o Guinness, foi o Guinness que apagou a luz. Ah, o Guinness, peraí, ele não tava lá, ele chegou por último. Peraí, peraí, eu acho que são os Rones, como eu confesso, tem alguém. Tem o Dodô, mano? Ah, Vixi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, você crê nisso que você tá falando? Ou você falou só por falar, meu irmão? Eu acho que eu falei só por falar, viu? É, porque assim, eu acho que eu mostrei pra todo mundo que eu sou. Não, não, tô tudo certo, tô tudo certo, mano. Eu acho que ele pode ser Dodô, ele pode ser Dodô, calma. É melhor você correr, tá ligado? Porque a polícia militar vai dar um raid em você, seu talho. Ele pode ser Dodô, vota no falco. Beleza, mano, beleza, vem aqui, vem peitar a mão, então. Não peita, polícia, não peita, polícia ladriona essa porra. Xerife pode matar Dodô, só avisando, tá? Ele não morre. Só joguei no ar, tá ligado? Sem nenhuma intenção. Eu não podia ficar surpreso, eu não conhecia. Eu não sabia, não. Ele ficou surpreso. É, eu já sofri com isso. Vamos subir. Vai ter. Vamos fazer teste, pelo amor de Deus. Ai, cobra, sai. Não, eu não sou pelicano, já. Ai, gente. Tô roubando tesouro, eu sou ladrão. Eu sei, mano. Pronto. Ô, Falcon, Falcon. Oi. Muda a voz do Gabs, muda a voz do Gabs. Eu não consigo, eu não consigo. Alô? Minha voz mudou? Gente, é o seguinte, irmão, a polícia tá atrás de mim. Eu não tô envolvido no crime, tá bom? Só quis falar isso mesmo, tá ligado? Tá bom, tô de boa. Só faço meu trampo aqui. Que? Pera aí, oi? Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, quem falou agora? Quem chegou perto de você, Gabs? O Gabs! O Gabs! O Falco! O Falco! Ah, Falco, você é muito burro, Falco! Você é muito burro, Falco! Você é muito burro, Falco! Vou deixar o Gabs falando. Fala pra gente, primo. Mano, ele nem disfarça! Ele nem disfarça! Que merda! Caralho, primo. Você podia tentar disfarçar? Minha voz tá fina pra caralho, eu quero ouvir depois. Ela tá ficando mal. Vx, fale comigo, meu primo Choquito. Primo distante de segundo grau, fale. Ah, o primo Gadas, ele vai ser acolhido. Ah, eu vou... Ah, vamos lá! Ah, vamos lá! Esse aqui é filho da... Nossa, Vx, você ia tomar no seu rabinho, mano. Eu matei o Yowank, tadinho, ninguém viu, mano. Não. Eu sabia que você era Dodô. Na hora que você falou, não, vota em mim, tá certo? Eu sabia que você era Dodô. Eu sabia, sabia. Duelo de Dodô. Dodô duelista. Ah, não, foi todo mundo de caralho. Esquilho, foi tudo de caralho. Porra, mano, que pariu. O Yowank, me perdoe, eu não sabia. Qual? Dei red, dei red, dei red. Eu ganhei a melhor... A melhor cena do Gusto Stuck. Bom, 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 bom. Eu odeio muito você. Verdade. Não, foi boa. Aquela partida foi muito boça, velho. Que gostoso, o pau do vídeo tá aqui. Eu sou o impostor 7... Que isso? Não foi eu que ri, não? Foi o Vx? Que isso? Ah não, acho que foi o Tejer. Ah, não fui eu não, não. Foi o Tejer, foi o Tejer, foi o Tejer. Ai, que gostoso, não pode ter maralho, meu. Ai, pode pegar. Para. Eu gravei, não, não gravei. Não, o Tejer tem um... Só de pad, só de voz linda. Amor de Deus, eu quero... Eu quero... Eu quero... Né? Ei, vocês, vocês gostariam de um saco de copyrights? Que isso? Que isso? Que porra é essa? Não, não, não. Virou festa aqui nessa merda? Mano, alguém... Mano, alguém taca pedra ali, mano. Eu não quero... Taca pedra por cima. Taca pedra. Ai, não, não sou o atário. Dessa vez eu não saio. Dessa vez eu não saio. Taca pedra. Taca pedra. Taca pedra. Problema pedra. Ai, embora. Taca pedra, por que? Taca pedra, por favor. Quem vai... Ai, não, pedra não. Taca pedra. Taca pedra. Caralho, irmão. O Sozones, o Sozones, a questão é uma coisa... Quem foi? Quem foi, caralho? O Sozones ele matou e explodiu. Que coisa, hein? Que coisa louca. Deixa aí, o que ele matou? Deixa aí, deixa aí. Oh, tem um ninja, oh, tem um ninja, ninja, ninja. Deixa aí, deixa aí, deixa o corpo, deixa o corpo aí. Deixa o corpo aí, deixa pra eu descer. Era xerife, era xerife, era xerife, era xerife, era xerife, era xerife. É, e ele falou também, né, ele falou tipo, ah, então... Não tenha butre, Gabs, para de ser burro. Não tenha butre, então tá bom. Oh, fica em cima do corpo aí, fica em cima do corpo aí. O Sozones, ele tem que matar, alguém errou e se matou, tá ligado? Mano, alguém taca essa pedra aí, por favor, eu quero morrer, velho. É, taca aí, se quer, cadê? Vem cá, mano, conversar com você, aqui do lado, tá? Não, não vou, não vou, não confio, não confio. Vem cá, vem cá, não confio. Eu não quero mais nada. Eu não quero mais nada. Não vou, eu vou, eu tô cuidando do corpo, vai lá, vai lá, Falco, vai lá, fuj, que é só você, vai. Eu vou no lugar nenhum não, meu irmão, vou ficar aqui. Se eu morrer, eu fujo. Ai, é por isso que o Razor quer. Ai, doido. Ai, eu sou uma sequência, cara. Solta a pedra, solta a pedra! Meu Deus! Meu Deus! Família! Eu fui salvo pela... Eu fui salvo do estômago do Falco, é só isso que eu queria falar. Eu não sei quem comeu, mas fui eu que matei. Foi o Falco, ele me comeu. E aí alguém matou ele. E quem matou? E quem matou? E quem matou? Calma, 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 calma. Você está escondendo fatos, você está escondendo fatos, Gabs. Você matou um cara, você foi comido e o Cezinha matou o Falco. Tá bom. Que? Eu reporto, eu faço a pessoa da lei. Mentira, mentira, mentira. Eu reporto pra você, mentira, tá bom, tá bom. Tá bom. Eu voto pra você. Vota em mim, vota. Eu vou votar, eu vou votar. Ele é dodô, eu vou votar. Vota, vai. Vota, vai. Vota, vai. Pior que pode ser mesmo, né, velho? Não sei, né, mas não sei. Eu botei no frucho. Não sei, né, velho. Ai, gente, eu já... Vai. Challenge accepted, foda-se. Cara, só sei que, sei lá, o VX ficou meio estranho comigo. Não sei o que tá perdendo. Eu não sei. Ah, ah, ah. Cara, eu desisto. Eu desisto. Eu desisto, eu desisto, eu desisto. Eu desisto. Senhor, eu desisto, Senhor. Eita. Que? Que problema, hein? Eu preciso fazer comida, cara. Tomara que vocês percam todos. Percam e morram todos. Morte negrinha. Foi bom. Foi. Ficaram na dúvida ainda. Era ninja mesmo? Ele matou na frente de todo mundo. Aí eu morri ele. Eu morri ele. Ó, mas, ó, o jogo vacilou. Era pra matar dois. Eu matei só porra com um... Não é, não é, não é. Não é, não é, não é. O ninja só mata dois quando tem os dois sozinhos. Não pode ter mais ninguém. É, né. Mas eu matei tudo. Tava todo mundo na sala e eu matei os dois. Ô, Fuji, deixa eu te fazer uma pergunta. Você descobriu ali que eu era xerife? É isso? Eu não entendi de novo. É porque... É porque eu vi de longe, mano. É porque você falou... Ah, é isso, gente. Valeu. E matou o cara e morreu, tá ligado? Entendi. Vamo mais. Ele não é deixou... Ele não é deixou os corpos lá. Naquela hora, quem matou? Foi o Gabis? Foi. Foi o Gabis que matou. Você não viu? Ele matou todo mundo. Eu matei três. Eu matei três. Aí eu nem comi ele de putaria. Mano, é porque na minha visão, você falou tipo... Valeu, gente. Falou daí. Matou o outro, tá ligado? É porque... Foi isso. Assim... Morreram dois da nossa frente. É, mano. Então foi o Gabis. Foi o Gabis que matou. Foi eu. Eu sou ninja, eu matei. Foi idêntico a xerife, tá ligado? A xerife... Foi mesmo. Dei red. Dei red. Eu odeio você. Não! Não! Bi-ri-pa-pa-pa! Mãe! Uuuuh! Ski-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-biru-scabra! Vexis, pelo conteúdo. Grande vez em dia. Pelo conteúdo. Pelo conteúdo. Por você estar em live... Eu não cheirarei, eu ser um Kang私. Tá bom. Eu vou ser bem sincero, eu vou mijar, eu não tô aguentando, eu não quero morrer. Só, só, já vou. Não vota nele, não vota, não vota nele, não vota nele, não vota nele, não vota nele. Não, 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 não vota nele. Não vota nele, não vota nele. Não vota nele. Ele pode ser o Godô pra caralho, não vota. Não vota, por favor. É, não pode, pior que ele pode ser. Não, não vota. Pula o voto, pula o voto, pula o voto, pula o voto. Quem que tá botando música aí, mano? Quem que é? Eu não sou. Caralho, vota nesse cara, não fala, pula o voto. O que você acha que é, Falcão? Fala comigo. Cara, eu tô suspeitando do Hazel, viu? Ele tá muito feliz pra atirar o Guinness. É só você ver quem tá aceso, filho. Tem certeza, olha quem tá com a morte da manhã. É só você ver quem tá aceso, meu filho. Ó, fugi, ó, Dodô. Ó, fugi, Dodô. Pula o voto, pula o voto. Eu esquipei, eu esquipei. Eu esquipei. Mas será que vai dar tempo do Guinness? Eu esquipei. Se eu pudesse matar o Guinness, ia ser tão engraçado. Se tiver, se tiver xerife, se tiver xerife, mata o Guinness, hein. Live do Guinness, oi, tudo bom? Se inscrevam no meu canal, GabsLives, na Twitch, tá? Lives do Gabs no YouTube. Descrevam no live do Falcão! Gabs e Ju também no YouTube, Gabs no YouTube. Gabs, no YouTube, Gabs mande custo no YouTube. Live do Falcão também! Se inscrevam, desinscrevam do Guinness, me deem sub e dinheiro. Me dá like! Me dá pix! Que inferno do caralho! Não vou matar o Guinness, tá? O Guinness, eu quero poupar pelo... Ó, quem tá em live, eu juro pra vocês, a gente precisa poupar, tá bom? Vamos poupar, Sozones? Quem tá em live? Você tá em live? Tá, deixa eu fazer. Entendi, eu joguei uma moeda, falou não! Mentira, eu não vou te matar não, tá? Que que... Mato o Guinness, mato o Guinness, mato o Guinness! Mato o Guinness! Não, tadinho o Guinness, não quero matar ele. Mato o Guinness! Eu fui meijar, mano! Vai fora! Mata ele, mata ele! É, voltou agora, voltou rapidinho! Tô apertando, ó. Se eu quiser... Ele tava parado. Eu tava aqui, eu tava literalmente... Você tava paradão, mano! E aí se morreu deu... Tô meio triste. Cara, ninguém além do... Do Sozones que tava parado quietinho ali, gente. Tá ligado? O Gabs explodiu. Já sabemos, né? Que é o telepata. De verdade, de verdade. Eu tava lá fazendo a task, mano. Se não for... Cara, mas não tinha ninguém além ali perto, mano. Não tinha ninguém. Cara... Eu tava andando ali conversando com os caras. Só você ser quietinho, mano. Vexista, você tava do lado dele, Vexista, mano. Ó, papo 10. Papo 10, deixa eu te falar. Tinha alguém, sim, naquela sala. Só que ao mesmo tempo que matou o Gabs, ele sumiu, tá? Ele só sumiu. Não... Eu não sei. Pareceu, velho. Não foi... Não, 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 não. Eu vou botar no Vexista, que ele tava do lado do Gabs, cara. Eu vou botar no Sozones, gente. Também não foi o Vexista. Não foi o Vexista, nem o Sozones. Presta atenção em mim. Cara, o Sozones tava parado. No momento que explodiu, ele já falou, opa. Tá ligado? Ele não é burro. Ele não é burro. Ele não é matado. Qual o problema, mano? Parece o Anonymous. Cara... Não, 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 não. Qual o problema? Eu não entendi, Guinas. Você defende tanto dele, assim. Eu acho que... Eu vou botar no Razer. Eu vou botar no Razer. Papo 10. Cara, eu só vi... Eu só falei o que eu vi e eu votei nele. E é isso, né? Será que o Fuxi chamou o Razer de burro? Cara... Qual é isso? Eu tava do lado dele, mano. Qual é isso? Eu tava do lado dele, mano. É verdade. Eu... Eu tava numa distância ainda, fazendo a task... Ó, se for o Sozones, se for o Sozones, já sabe, né? Eu não vou falar nada. Não vou falar nada. Vou passar aqui por causa da pedra, mano. Ó o Vexista ali, ó. Vexista tá tocando. Peraí, peraí. O Fuxi tá parado no meio do nada aqui, ó. Eu tô parado mesmo. O que aconteceu ali, gente? Tchau, vê se... O que aconteceu com o Fuxi? Peraí, ele falou do Fuxi. As últimas... Ah tá, entendi. Eu não vi. Só que eu não ouvi. Tem que quiver na hora que ele tá escaladinho. Cara, eu não ouvi nada. Onde é que? Não, viu? Ah é. Bom, o... O... O Vexista tava parado, o Fuxi tipo, não sei o que lá e o... O... O Vexista explodiu. Ah, não sabe o que lá, não sei o que lá. Ela tava fugindo de longe e as últimas palavras, velho. O Fuxi tá aqui parado na minha e ele morreu. Sim, sim. Ou seja, eu não consegui ver ninguém, velho. Nem eu, nem eu, hein, que tava do lado. Tá, aí eu vou te falar. Eu consegui ir lá, então. Ele falou, ó, o Fuji tá parado, eu respondi ele na hora, mano. E quando você é telepata... Só que ele morreu. Mas é bazar. Peraí, peraí. Ele morreu e as últimas palavras dele foram o Fuji alguma coisa? Sim. O Fuji tá parado aqui, morreu. Não, ele falou o Fuji tá parado aqui, mas aí eu falei que eu tô parado mesmo. O Fuji tava perto dele? Sim. Não, não tava, não tava. Tava, tava. Ele tava da onde? Tava na... Quando eu cheguei, ele explodiu. Deixa eu falar... Eu achei o Guinness. Ah, questão que eu reportei, né? Deixa o Guinness falar, na moral. Calma, 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 calma. Velho, é todo dia, velho, eu não consigo falar, mano. Ele tava na frente do... Desiste. Não, mano, eu tô falando. Todo mundo me derrota. Ele tava na frente do bagulho pra chamar a reunião. E eu e o Yohei, que tava... Sabe daquele do outro ladinho? Tipo, bem longe, mas ao mesmo tempo fico olhando? Não tinha ninguém do lado dele. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém. E ele falou do Fuji. Eu votei no Fuji. Só que é verdade, ninguém. Mano, vocês vão se cumprir, não sou eu. O Fuji talvez seja invisível, mano. Talvez seja invisível. Moleque, não fode. Cara, pior que quando o Fuji não é, ele fala... Ah, eu acho que não, eu fujo. Pareceu, mano. Pareceu, foi estranho. Cara, mano, porque eu respondi o VX. Gente, ó, seguinte, eu rezoquim porque ele tá fazendo porra nenhuma quando eu for acusado. Oi. O que você construiu aí? O que você faz... O que você faz... Doing this to me? Hein? Hã? Mano, ele vai metendo o outro mesmo, hein? Ó, ó. Deixa eu ver o English ainda por cima. Ah, mano. Tô, o lago? É, e... Olha, eu não vou contar pelo meme o que aconteceu, mas eu reportei pra acabar com a fúria de deus aí, velho. Nice. Muito obrigado, Cezinha. Muito obrigado, Deus salvou minha vida. Sabe, cara, eu vi o Ginner matando a minha fúria, só que eu voto na Rússia foi o Ginner. Eu não matei tudo lá. Tá, peraí, é pelicano? Tem a ver com pelicano? Era pelicano e eu matei ele. Comeu na minha frente, literalmente. Tá, beleza. Pela salvação da humanidade aí, vou pular o voto. É, eu também vou, mano. É porque... Vai se fuder, Falso. Vai tomar no seu... Eu vou votar no fogo. É porque foi muito... Eu vou votar no fogo. Cara, eu cheguei e você matou do nada, eu não entendi que... Você foi babar comigo, caralho. Como que eu matei? Eu vou votar no fogo. Vai tomar no seu fogo. Não vote em ninguém, eu vou votar em você. Você matou na minha frente, seu porra. Vai se fuder. Vai se fuder. Fala comigo. Eu realmente não já dou a stand. Toma em cima. Toma em cima. Ô, Rejo, pode ser a Dudô aí, mano. Ô, Guinness, eu vou... Não fala comigo. Você não fala comigo. Mano, mas o... Vixe, o Guinness, ele é Dudô, mano. Ele tá zoando a porra toda mesmo. Pelo amor de Deus, véi. Eu não vou nem falar... Nem por causa do Guinness, cara. É por causa do resto, véi. Que não... Não vê os fatos, véi. Tava todo mundo em volta, véi. Não era só o Guinness que tava em volta. Tá ligado? Agora você... Eu nem pedi o discernimento cognitivo que você tem. Vixe. Cara... Eu, por exemplo, não ia ver isso nem fudendo. Cara, mas eu falei... Os Sozones eram o único ali parado sem falar nada, tá ligado? Tipo... Não é possível. Tá ligado? Que ninguém percebeu isso, véi. E aí eu votei e falei isso, tá ligado? Mano, eu achei que você era Dudô, mano. Que você tava andando por aí com a musiquinha. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. Aí eu pensei... Putz... Ah, é essa aqui? É. Ó, chat liberou meu rage, então tá permitido, viu? Ó o Razer. O Razer vai me achar. Ele me achou. Você morreu? É, eu morri. Caralho, você meteu muito... Você tava metendo muito de louco. Tava engraçado, mano. Tava engraçado pra caralho. Ah, velho. Mara que pelican... Aí eu falo de desbode... É... 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 Entre... Antecâmera e... Campo de treinamento. Não fala assim, cara, porra. Porra, que? 3 milhão. O quê? Não fala assim, porra. Porra, ele ainda tá falando? Hã? E... 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 Entendeu? É... Oh my... Ai... Caralho. O que ele tá falando? I... I only report for the... The Rock of the God, aí. Pra parar, entendeu? Ok, man. Thank you. Thank you. Mas quem matou ele? Ai, I don't know. Hã? 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 Eu realmente acho que vai se fuder. Mano, eu fui telar o Razer, foi muito bom, tá, mano? Eu não vi o que aconteceu com o Razer, né, que ele teve visto. Mano, o Guinness, o Guinness, ele viu que o Razer tava do lado do corpo dele e falou, vou telar. Eu falei, ah, vou telar também. Aí o Razer tava fazendo do lado do corpo dele. Eu fiz as minhas tasks, né, eu já tô pronto já. 3, 2, 1. Cobrando essa porra com o pauzinho, né? Ué. Eu sabia, eu tinha... Eu tinha que fazer uma jogadinha na MSB, eu tinha que fazer uma jogada ali, mas quase, mano. Mano, eu tinha certeza. Você não fez porra nenhuma, né, o filha da cara. Eu vou dizer que ele tá com a manhã de hora. Ô, Falcão, me ajuda, cara. Cara, eu tava caindo até o Cezinho agora atrás, mano. Caralho, você sabe como demora? Você sabe como demora pra matar pessoas de telepasta, cara? É 10 segundos pra ter um good-down. É mais 10 segundos pra pessoa poder morrer, mas... Tá com a metade do boquinho, cara. O corpo do Guinness ali. Por que você ficou cuspindo no meu corpo? Você me fala, me fala. Eu fiz alguma coisa pra você? Eu fiz alguma coisa pra você? Por que você cuspiu em mim, mano? Você ficou rindo do meu corpo e cuspiu no meu corpo. Foi mal, desculpa. Cara, isso foi muito bom, mano. Porque o Guinness, ele falou, mano, vou telar o Razer aqui porque tá do lado do meu corpo. Eu fui telar também. E tava o Razer... E rindo pra caralho, mano, do copo do Guinness. Eu dei um berro no vestido, velho. Eu dei um berro na cabeça dele. Eu não ouvi, eu não ouvi. E eu gritei... Morre! Eu só ouvi... Só ouvi isso? Eu vi que ele não ouviu porque ele não falou nada. Ele falou só do Fugida. Eu pensei... Ah, mano, a minha ameaça nem foi... Salvo pela supressão de ruído. Que coisa linda, cara. Mano, 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 eu sabia que os sozones dele vão até matar porque eu tava falando inglês pra caralho. Eu falei, é isso. Eu vou ficar falando inglês, né? Eu vou sobreviver assim. Foi engraçado pra caralho. Resol, resol. No final ali, eu tava caçando você pra te matar, mano. Mas, ó. Papo 10. Eu era Dodô, mas eu real fui mijar, mano. Eu não tava me aguentando. Eu falei, velho, ou eu ganho ou... E quase votaram em você, tá? Eu que dei a calca. Eu quase votaram em você. Eu precisava muito mijar, velho. Eu tô segurando esse momento faz muito tempo.